A maior necessidade no momento do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí é por plaqueta O positivo, AB e O do fator negativo. A plaqueta é um dos componentes do sangue. É bastante utilizada no tratamento do câncer, da dengue hemorrágica, da púrpura e de outras doenças. O EMOP reforça o pedido de doação e justifica o motivo. A doação de plaqueta, certo, é uma coisa que estamos iniciando de três anos para cá. Esse número de solicitação de plaqueta tem aumentado bastante devido ao problema do sangramento, da dengue hemorrágica, as púrpuras, as doenças, o câncer, certa pessoa sangra também. E as doenças de fé contagiosa, como o calazar, também existe uma demanda de plaqueta, a blastomicose também. Então, esse número de solicitação de plaquetas aumentada, certo, devido à dengue hemorrágica, tem havido uma solicitação bem maior de plaquetas pelo corpo clínico de todos os hospitais do Estado. Em Teresina, o EMOP funciona de segunda a sábado, das 7h15 da manhã, às 6h da tarde. E está localizado à rua 1º de Maio, no centro, nas proximidades do Hospital Getúlio Vargas. Diego, que é voluntário há quase 10 anos, ficou sensibilizado e veio doar plaquetas por aferes. É um ato de, acima de tudo, de amor, né, pelo próximo. Você não sabe aonde esse sangue vai parar, mas sabe que é alguém que vai precisar. Sabe que é um ato necessário, que devemos fazer pensando no próximo, acima de tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.